Quem lembrar pode cantar junto com a gente Vens água entrando Você parece que não vê Não vê Vocês amam, não vê Bonito, que estou carente Que estou carente Me faz sentir culpada E dos seus erros você nem quer saber Parece que nem esse amor quem ama Pra você tanto faz, entrego demais Você nem liga Nesse jogo do amor quem perde Pra você tanto faz, entrego demais Você nem liga É, mais uma vez estou voltando Por causa de você Eu também amei Eu também amei chorando E só você não vê E só você não vê O meu prazer Depois eu me faz, depois eu me liga E nesse jogo do amor quem perde Sempre sou eu, sempre sou eu E eu gostaria de cantar E eu gostaria de cantar sua música também Mas eu sei que você é impossibilitada Mas canta aquela música Que você mais gosta, canta pra gente aqui Ai, que lindo Que não é só você que gosta Que todo mundo gosta Mas vai ser improvisado, né? Apesar que eu gosto daquela aí agora Você gosta? Eu adoro daquela aí agora Então fica Ah, você gosta? Eu gosto Mas eu gosto dessa também que você canta É? Vai cantar bem? E agora como é que eu vou ficar Sem você pra me abraçar a noite inteira Faço ideia que não vou me acostumar No fim da noite Canta aí Hoje a minha rapaziada é a banda Raça Negra E vocês vão entender Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar? Não consegue Bonito Não vai Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo ter no ar Na primeira noite eu nem liguei Deu até vontade de dançar Foi bom Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não via me buscar No fim da noite No fim da noite Que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar Solidão Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar Ah Ah No fim da noite Eu iria te ver E nos seus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite, no fim da noite Não sei o que fazer Sou de momento, sei nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois No fim da noite, que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo E sem você Só vocês No fim da noite Ajuda na palma da mão Vamos juntos E nos seus braços E vou olhar meu pensamento Meu pensamento Buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento Sou de momento Sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto Que o amor da noite é o fruto de nós Que o amor da noite é o fruto de nós Obrigado, gente! Obrigado, Luiz! Obrigado, banda! Obrigado demais!